Olha, logo nas primeiras horas de 2020, duas pessoas foram baleadas perto da Festa da Virada, na Avenida Paulista, que a gente acabou de acompanhar na reportagem. Quem tem mais detalhes pra gente dessa história é a Michele Rosa, né? Michele, primeiro foi uma mulher baleada e mais tarde um homem também foi atingido, é isso mesmo? Exatamente, bom dia. Isso aconteceu por volta de quatro e meia da manhã, são as primeiras informações que nós temos, né? Dois homens em um carro prata, eles passaram atirando contra uma multidão que estava acontecendo numa festa ali na rua Frey Caneca, em torno da Avenida Paulista. E aí depois, meia hora depois, esse carro prata teria passado de novo atirando contra essa mesma multidão e dessa vez um homem foi baleado. A mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, o estado de saúde dela nós ainda não temos e o homem foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. O estado de saúde dele é grave. A polícia agora quer saber se os casos têm alguma relação, né? Qual seria a motivação desse crime? Salse, Larissa?